Então galera, a gente tá aqui com o painelzinho do João, tá? Ele já adaptou esse painel aqui, botou as luzinhas espia aqui dentro, né? Farol alto, neutro e seta, que ele tá usando só esse daqui, ele não tá usando o conta-giros na moto. E aí, esse painel já foi aberto, né? Quando o João botou esses LEDs e tal, pra adaptar. E aí, eu não sei se vocês conseguem ver aí, que ele fechou aqui, ó. Mas ele fechou com... com durepoxia. Tá vendo? Eu até comecei a dar uma raspada nele aqui, ó. Uma chave de fenda fina. Aí. Só que vai dar trabalho pra abrir isso aqui. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou abrir aqui, vou dar um jeito de tirar essa massa toda, né? Pra conseguir abrir o painel. Fiação também tá bem estranha. Tentar dar um confere em tudo aqui. E aí, pro vídeo não ficar muito longo, daqui a pouco eu volto com vocês. Assim que eu conseguir abrir. Aí, ó. Agora até que ficou um pouquinho mais tranquilo, que agora eu consigo vim daqui, ó. Vou tirar esse fio da frente. Eu já consigo desplacar ele inteiro, assim, ó. Eita, difícil. É, pessoal, acho que não dá trabalho. Olha aí. Ficar consertando gambiarra não atrapalha. Bom, já foi mais da metade. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, galera, ó. A ferrugem já tava começando a encrostar na própria massa. Nunca tinha visto massa durepoxia enferrujar na vida. Mas isso aqui não é ferrugem na massa não, tá, gente? É da tinta aqui, ó. A tinta que saiu junto com a massa, né? A ferrugem tava no metal e descolou junto com a tinta. É, e... Mesmo querendo muito, eu não consigo puxar ele daqui, porque os fios dos LEDs que ele botou aqui tão atochados, então... Eu não consigo nem ganhar uma distância aqui pra poder puxar, porque ele já bate no final do fio. Aí, ó. Tá preso pelo fio do LED. E aí, ele aqui atrás tá cheio de emenda que não deixa ele passar pelo buraco do painel. Então, vamos soltar essas emendas todas pra eu conseguir ver se eu desmonto essa bagaça. Aí, galera, alguém tem uma explicação disso daqui, ó? Vou alumiar aqui pra vocês. Tô aqui tirando as fitas, né? Aí eu chego nesse fio preto aqui, tô tirando a fita dele. Aí eu termino de tirar a fita. Pra que que tinha fita? Tem nem emenda no cabo, porra. Cabo inteirinho aqui, inteiríssimo. Não tem nada. Não tem nada. O que vocês estão vendo brilhando aí é cola da fita que tava no cabo. Provavelmente isso tudo aqui tá com fita também isolando, isolando nada, hein? Isolando o fio encapado. Brincadeira, hein, mano? Só pra me dar trabalho. Não consigo soltar o... O painel aqui. Porque tem um monte de fio encapado à toa. Que nem isolando nada tá. Nem emendando nada tá. Esse daqui tá um pouquinho comido já. Não sei se é porque o fio tá muito fino. O que aí, ó. Essa daqui é a fiação original. Beleza? Que vem na moto. Do nada, esse fio laranja aqui vira dois. Parece até que pegaram aqueles fios que eles estão unidos. Parece até que pegaram fio de tomada. Ou fio de... De... Sei lá, de extensão, tal. Que tem... Fase neutro, né? Vem aí. Aí, vários dos fios aqui... Os fios aqui ainda estão um pouco mais grossos. Agora, esse preto aqui tá fininho. Esse vermelho aqui da ponta, então... Fininho também. Vai saber de onde veio isso. Aí, galera. Vocês verem que eu não tô brincando, ó. Mais um fio isolado. Tô tirando aqui. A fita. Que eu tô com uma mão só, né? Aí. Não tem nem emenda, cara. Finta inteiro. E aí, isso atrapalha pra caraca a vida do mecânico. Às vezes o cara tá procurando um fio vermelho lá e não acha fio vermelho. Por quê? Porque o fio tá preto. Da porcaria da fita que vocês botam sem necessidade. Aí. Aí vai me dizer que isso daqui é vermelho? Vou procurar lá o fio. Isso aqui é um fio vermelho. Ou é vermelho com lista preta? Ou é preta com lista vermelha? E aí? Fica a dica, galera. Não faça isso, gente. Aqui, o outro vermelho também. Isso aqui, a princípio, era todo vermelho, cara. Não é pra ficar assim, vermelho e preto. Ai, vamos ver o que a gente faz aqui. Se bobear, eu vou abrir. Eu vou trocar essa fiação toda logo. E aí? Eu vou... E aí? Eu vou...